Lá estão eles. Lá estão eles. Lá estão eles. Lá estão eles. A fazenda da minha mãe e a minha vida estão seguras. Agradeço de coração. Vocês dois. Bem, obrigado a você por fazer este velho feliz. Agora, e aquele vinho? Agora que você tem a sua vida de volta, o que vai fazer com ela? Honrar minha mãe, proteger a fazenda e nossa fortuna. Eu esperava que você se juntasse a seu paterno a Drasteia. Tem uma mulher a bordo, Lola, que conheci em Delos. Vocês deviam se conhecer. Os deuses me enviaram um sinal ao trazê-lo até mim para salvar este lugar. Não posso desonrar a eles e Mater saindo daqui. Ouça isso de alguém que perdeu sua família. Esta não é uma oportunidade que muitos conseguem. Vá com seu pater. Pater, nossa fazenda é sua. Um dia, quando tiver navegado pelo mundo e quiser um lar estável, você o terá aqui. Mas a não ser que Demeter queime esses cilos, sei que estarei agindo pela vontade dos deuses. Você está bem? Ela é forte como a mãe. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Só queria que mudasse de ideia. Talvez ela mude. Enquanto isso, sempre que navegarmos por esses lados, vamos passar por aqui para dar um Hari. Um dia, vamos lá.